Música Daqui a poucos minutos, chega até agora Olha que coisa linda E ficando assim, em pé Com as mãos levantadas Vamos ser fotografados, mas É uma fotografia, uma abraça de amor Levantem bem as mãos, como eu E eu junto com vocês E nós fizemos Para o Joaquim O Senhor não está sozinha não Aqui nessas comunidades Tem muita gente que tem saudade do Senhor Só pedimos para ser prudente Não queremos sangue não Nós queremos testemunha de Jesus Padre nosso Deus abençoe no céu Sanificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso bem Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu Por nós, caras de Deus a Deus Revoai a nossa propriedade Assim como nós perdoamos a bênção E não deixeis cair em relação Mas que vai no mal Amém Nossa Senhora da Paz Que vai no mal Nós estamos aqui com o Padre Pedro Padre Pedro O Senhor vai mandar uma mensagem Para o Padre Joaquim Fala para a gente Quem é o Padre Joaquim Oh porquês Como é que vai? Você está reparando que estamos aqui Em Santa Maria Gorete Aquela comunidade que você tanto amou Hoje fizemos uma turma Um grupo grande De casamentos De pessoas que já vivem juntas É uma tradição da paróquia Que vai para a próxima Eu li para o povo A igreja estava cheia Li a sua mensagem Que você mandou para os alunos Não tenha medo não, Joaquim A missão é isso mesmo Nós celebramos Antes de ontem Comboni Algumas vezes quase Esta celebração E se torna muito formada Mas atrás Do dia 10 de outubro Tem um Comboni Que lá na cama Pede ao seu Vigário Geral Jura Que vai ser fiel A África E nós dizemos Para você, Joaquim Hoje Jura que vai ser fiel Aos povos indígenas Da Roraia Você não está lá Por acaso não Lá você Está porque Alguém levou você Para lá Nós sabemos o nome dele Portanto Coragem Qualquer coisa Nós estamos aqui Um grande abraço Para você E para toda A sua turma de mim Tchau, tchau Para você A Mãe A Mãe A Mãe Tchau.